Olá caros amigos, irmãos e camaradas, eu sou Volta and Year, WLO Games, hoje estamos aqui mais uma vez com o Final Fantasy XIII, eu vim mostrar pra vocês a bela sorte que eu tive no jogo. Como vocês podem ver, eu estou aqui no capítulo 11, o data de save número 4, eu já tenho 45 horas de jogo, estou aqui em Asher Sims, no Central Park, no campinho lá pra poder pegar um pouco mais de dinheiro. Vamos lá pro jogo, como vocês podem ver, o meu Final Fantasy XIII é dublado, tem a legenda em português, eu queria agradecer ao cidadão que teve o trabalho de fazer isso, obrigado. Eu estava dando a observar, o trabalho dele ficou muito bem feito, os fãs de Final Fantasy com certeza devem ter já utilizado o serviço dele, porque tem 4 anos que ele postou na rede a dublagem do jogo. O nosso amigo Bartelos utilizou a Sora pra poder enganar os nossos amigos, né, aí mediante a isso nós conseguimos uma expansãozinha de Crystere, não é verdade. E a nossa amiguinha aqui pegou Diff em Sabotor, e como vocês sabem, Diff mata tudo. O que eu quero mesmo mostrar pra vocês é a sorte que eu tive, depois que eu peguei a habilidade Diff, eu fui buscar esse item aqui, que dá duas vezes XP, com a Red Quest 58, né, eu matei o bichinho. Como vocês podem ver, a 55 foi missão completa, 5 estrelas, Nooshu morreu, eu ganhei o item. Eu digo assim de passagem que o Nooshu não foi de primeira, eu precisei fazer 17 vezes a batalha contra ele, porque por 16 ele matou ela. Aí eu vim pra cá, foi exatamente, não, foi aqui não, eu vim pra cá, eu encontrei aquela tartaruga gigante, né, lá tá vendo uma? Eu peguei uma batalha contra a tartaruga daquela, e na primeira, na primeira, na primeira batalha, a nossa amiguinha aqui, ó, ganhou a armazinha dela. Ela adquiriu o Up 3 da armazinha, e com isso ela tá muito, muito potente. Hoje a Vanille tá com 2.188 de magia. E eu venho mostrar pra vocês uma coisa. A gente vai se encontrar bem aqui, ó. Eu vou... Cadê, 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 cadê aqui? Eu vou pausar o jogo, e a hora que eu chegar nesse save point aqui, ó, eu vou voltar novamente com vocês, beleza? Até agorinha. Olá, galera, retornamos. É, eu tava indo pra lá, só que eu dei de cara com totóis. Até com a Damantine, tá que ele é bonito, velho? O Mochilix da Felpix é muito bonito, cara. Olha o tamanho dessa criança. É, a Vanille tá com vontade de conhecê-lo. Vamos vê-lo. Oi, Felpix. Vou te matar. A Damantine, a Damantine Toys. Inicialmente, vamos invocar o Regatai. Vamos, Hekaton! Fica assim de passagem, que é invocar o Regatai. Como nesse jogo, tem uma cena CG muito bonita, velho. Todas as cenas do jogo, as paisagens do final 4 e 3, são felizes, né? Vamos, Hekaton! Vamos passar o Fuma. Vamos lutar melhor juntos! Vamos, Hekaton! Vamos, Hekaton! O que é isso? Uhum. Vamos pegar o bofal. O Zev da raça aqui. Ele pegou o go, é importantíssimo que ele pegue o go. Deixa a fina de terminar o bofal. Não vou ter que encarar. O primeiro falhou. O segundo falhou. E ele morreu! E assim a gente pode dizer, amigos. Morto em 40 segundos, 80 mil de CP. Não foi dessa vez que ele droppou um Proteinigote ou um Troposedon, né? Mas, ficamos na espera. E com a pose da nossa amiga Viniel. Obrigado, amigos, e até a próxima!